Bom gente, estamos mais uma vez aqui para avaliar um receiver fantástico, muito clássico, muito bonito, um aparelho difícil de encontrar hoje em dia, e a gente vai ver alguns detalhes desse aparelho aqui, é muito interessante, a gente vai ver que é um aparelho muito lindo, decorativo, ele é muito grande, marca de qualidade, a gente vai vendo o gabinete dele aqui, que está em muito boas condições, apenas alguns pequenos detalhes, a gente vai começar observando a parte traseira, a gente vai ver que ele é, na verdade, um Toshiba, um receiver, e a gente vai vendo aqui na parte traseira, as possibilidades de ligação, aqui embaixo, antena de FM e AM, ele vem com todos os explicativos logo acima, como fazer as conexões, aqui o aterramento para toca disco, esse é um aparelho que tem aqui, entrada fono, entrada auxiliar, entrada e saída para tape deck, e aqui as possibilidades de ligar em 4 caixas acústicas, dois sistemas de ligação, é um aparelho estéreo, e aqui a gente vê a tabelinha de impedância dele, você pode ter uma flexibilidade em caixas acústicas, aqui também você vai ver um comutador de voltagem, a gente vê que vai de 115 a 220 volts, ele está conectado em 115, e aqui ainda tem uma entradinha de força, uma tomada de força para você ligar algum outro equipamento, aqui tem ainda o selo que veio com o aparelho, um selo original, muito interessante, o aparelho está com a serigrafia traseira excelente, painel traseiro excelente, o gabinete está praticamente intacto, tem alguns reparos que foram feitos aqui, mas a madeira não está descascando, a gente vai vendo bem em close, o gabinete está muito conservado, mas ficou essa marquinha de reparo, aqui também em volta dos parafusos, porque houve um descascadinho aqui, alguma coisa assim, e foi feito esse pequeno reparo, mas está aí para vocês verem, sem esconder nada, está um gabinete de restante, no visual, muito lindo mesmo, eu vou colocar aqui a câmera, para a gente poder testar o aparelho, e também observar todos os outros detalhes que ele possa ter, eu estou aliviando aqui, nesse lado, nessa lateral, nós vamos perceber, tem o mesmo tipo de reparo, só em volta dos parafusos, embaixo, na parte de baixo dos parafusos, o restante está muito bem conservado. A gente parte aqui para o painel dianteiro, a gente vai ver que é um painel lindíssimo, é um receiver de muita presença, ele está com todos os botões originais, a serigrafia excelente, nós vamos acompanhar aqui agora, mais de perto. Eu vou ligar o aparelho, só para vocês poderem ter uma ideia, né, do painel dele, é um painel muito bonito, eu vou mostrar de perto, vocês vão ver que é um painel acrílico, que não tem marcas, não tem desgastes, não está embaçado, ele está muito límpido, muito bonito mesmo. Eu vou ainda mostrar aqui os visores de sinal e de sintonia, está certo? A gente já vai testar eles inteiros. Aqui é o botão liga-desliga, a gente vai vendo uma serigrafia muito boa mesmo, muito boa. Aqui, toda a descrição do aparelho, né, então está ali FM, AM, Stereo Receiver, model TM7540. Aparelho muito bacana. Aqui estão os LEDs indicativos, eu vou já mudar esses LEDs para a gente vê-los em ação. Ó, FM, e aqui a gente já vê que alterou a posição, estavam desligados, porque não estava acionado a FM. Então ele já está dando sinal, já tem, eu vou acertar um pouquinho o tâneo aqui, acertei. É, a gente já vê a luz de estéreo acendendo, ó, tá, ok. Eu vou mudar aqui para AM, ó, tá, fono, auxiliar e o tape, a gente aciona uma teclinha tape aqui, ó, do lado, acionei, está vendo? E o LED também funciona. Então todos os LEDs funcionando, tá? É, vamos continuar vendo aqui a serigrafia e os botões, que eles estão muito lindos, né? E toda a serigrafia muito bacana, ó, todos os descritivos muito visíveis, os botões muito brilhantes. O único desgaste muito leve é aqui nessa última numeração do volume, né? Mas é só o 8 e o 9 aqui que não aparecem muito bem. A gente, olhando no geral, isso aí praticamente não incomoda, né? A visualização do aparelho está excelente mesmo, não tenho o que falar. Eu vou dar uma ligadinha nele, então, vou dar som, a gente vai colocar no FM, né? Coloquei, a gente vê o LED aceso, vê o LED aceso, eu vou dar um pouquinho de volume. A gente vai ver os canais aqui, ó. Canal direito funcionando. Canal esquerdo funcionando também, né? Os canais estão funcionando bem. A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui. Eu vou colocar os graves aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Vou tirar os graves, deixar normal. Vou colocar agudo. Funcionando. Eu vou tirar o loud aqui, ó. Está com o loud nesse acionado. Tirei. A mudança é nítida. Ele tem ainda... Ele tem filtros, né? De alta frequência. E aqui, a gente vai vendo o painel. Vamos tentar ver as estações se pegam bem, né? Eu vou mudar aqui as estações. Eu estou movimentando aqui, tá? Vamos ver. Ó, já pegou outra. Ó, sintonia. Vamos pegar mais. Também. Tranquilo, ó. Acende a luz de FM. A sintonia está excelente, ó. Vamos para mais. Vou mudando mais. Está aqui, ó. Então, o FM pegando normal, muito bem. Nós vamos colocar no AM. Eu não testei AM. Eu não ouço AM. Mas vou colocar aqui, ó. Está pegando. Está sem antena de AM. Só antena do... Aliás, o aparelho já tem antena interna de AM, né? É só... Não tem antena externa ligada, tá? E ainda assim, pega alguma coisa assim. Pega alguns sons aí. Se puser antena, com certeza, vai captar bem. Veículos que persistem, as dificuldades... Filas entre os quilômetros 251 e 254. A gente chega a telefone em 62892574. Entre os dias 8 e... Não quer chamar, não quer chamar, Deus? Ele pega muito bem, já viu? O AM está pegando muito bem mesmo. Está sem antena. Beleza. Eu vou colocar agora... Eu vou colocar agora... Eu devia ter baixado o volume, né? Eu vou colocar agora um pouquinho de fono. Tá? Esse aparelho tem entrada para fono. Preciso tocar disco. Então a gente vai colocar aqui um... Eu vou acionar. Vou colocar uma música aí para a gente ouvir. Também funcionando normalmente, tá? Vamos colocar um CD. Eu vou ligar aqui. Vou ligar, mas sem conectar na tomada, né? Pronto, ligou. Vamos usar ele aqui para auxiliar. Mudei. Vamos ver aqui. Não começou a tocar ainda, tá? Agora... Aí sim. É... 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 Tchau. Ó gente, a potência é muito boa, o som é muito definido, tá aí demonstrado pra vocês, tocando FM, tocando AM, tocando auxiliar CD, tocando o toca disco também, aparelho tá muito bacana, funcionando os dois canais, tá com a iluminação muito bonita, o painel é muito límpido, muito transparente, tá aí ó, disponível pra você, uma grande oportunidade de aquisição, a marca é famosa, é conhecida, é de qualidade, tá aí mais um produto disponível aí pra você, uma boa sorte pra quem puder adquirir um aparelho tão fantástico como esse, tão bonito, né, a gente vai se despedindo aí, um grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.